Bom, eu acho que é assim, é isso que eu falei, eu ainda não tenho elaborado totalmente, mas venho pensando muito isso, inclusive por movimentos da extrema-direita em outros lugares, o que a gente viu na França alguns meses atrás, na Espanha, que a gente tem uma extrema-direita que é o Vox, que se assemelha muito àquilo que é o bolsonarismo, aliás, surge, se inspira, se elege logo depois da eleição do Bolsonaro em 2018, e o Vox perdeu em alguns redutos nas eleições da Espanha por uma plataforma que se chamava Se Acabou a Festa, aí você vai olhar, que festa? É a festa dos comunistas no poder, é a festa dos impostos e tal. Então, vai aumentando, o que eu quero dizer é que, assim, aqui o Marçal pega essa coisa do valentão, Milley já fez esse jogo, Bukele no Equador, Me esqueci agora o dia do Salvador, mesmo o próprio Trump no debate com a Câmara Harris, quando começa a falar dos haitianos comendo... Como é que é? Pets, enfim, eu estou dizendo, eles vão aumentando a temperatura, aumentando uma coisa que é o grotesco, que é o escatológico. Isso sempre chama muito mais atenção, do que... Então, assim, eu vou dizer, objetivamente falando, esses grupos de extrema-direita e de ultra-extrema-direita, eles se apoiam nisso para chamar a atenção, para se diferenciar e atraem os holofotes. Esse, por exemplo, acho que foi um dos grandes erros, erros não, foi a escolha da mídia hegemônica de chamar o Marçal para o debate, tratar republicanamente quem não é republicano. Ele não tinha o que estar lá, ele não cumpria as regras eleitorais, era uma escolha. Ah, e assim, aí as emissoras falaram, mas ele estava crescendo nas pesquisas, a gente achou mentira, que as emissoras decidiram por conta disso. É uma ingenuidade quem acreditar nisso. As emissoras chamaram, por quê? Porque um cara que provoca, provoca, provoca para se fazer de vítima, né? E ser agredido e se fazer de vítima, ele atrai audiência. Se ele atrai audiência, ele atrai lucro. Então, assim, os grandes meios estão pensando nisso, nos seus anunciantes, etc., jogando na mesma economia da atenção que a gente vê nas plataformas. Então, o que a gente vai percebendo nesse cenário? que quando você, eu vou colocar com todas as aspas do mundo, normaliza um Bolsonaro, aí aquele perfil não serve mais. Então, você tem que aumentar, aumentar, aumentar. Isso é gravíssimo, porque isso pode ir parar, né? Nas questões de naturalização de violência política, que é o que nós vimos no debate lá, em que o assessor político toma um soco e tem até um problema na retina, sei lá se isso vai prejudicar a sua visão. Então, eu acho que é isso. E eu estou me ancorando aqui numa análise, um estudo feito há muito tempo atrás pelo Muni Sodré, que é professor emérito da Federal do Rio de Janeiro, ele tem um livro que ele trabalha sobre isso, o papel do grotesco na comunicação. E como a política é midiática e cada vez mais, é esse grotesco que vem chamando essa atenção. E o que ele provoca? Aniquilamento, não é esvaziamento, é aniquilamento do debate político total, total, né? E naturalização da violência política. Então, quer dizer assim, os impactos disso são muito graves, e aí eu acho, Glauco, só para... Eu vou ler para vocês, que assim, quando vemos esses personagens, vamos vendo eles dialogando com esse eleitorado como se fossem grandes litoras. E na verdade, eles são revistas políticos, que têm sido tratados como lideranças, e aí, né, esse processo de naturalização que a gente vê. Como nós podemos aceitar que um candidato diga que não tem como se fossem a fazer? E não haver, porque aí estamos falando dos grandes meios, mas não haver também injustiça, ao ponto de ser bom, se chamar tantas pessoas assim, você tem que ser preso, certo? assim como nós naturalizamos desde 2016 um deputado que defendeu um torturador. Foi o que o Bolsonaro fez numa sessão assistida por centenas e milhões de pessoas no Brasil e fora do Brasil, o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, nós vamos naturalizando, 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 e aí, percebe, eu estou citando esses episódios, porque aí a gente aumenta, 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 ao ponto que, né, a gente pode chegar a trazer violência pública na televisão e, né, a gente ter um debate, como ocorreu depois desse horroroso, né, que foi um debate, né, normal, entre aspas, ou seja, o normal não, não teve, né, tiro, porrada e bomba, né, e as pessoas olharam e falaram assim, ah, foi desinteressante, não teve nem briga, isso vai moldando, moldando, modulando o eleitorado, né, não só o eleitorado, mas, enfim, o cidadão, isso eu acho que é da maior gravidade, porque a política vai se deslocando radicalmente para o terreno do debate e virando esse campo do sensacionalismo, isso é muito perigoso para a política, né, não estou nem dizendo para um político específico, para um partido específico, para a política como aquele espaço de ação em que os cidadãos pensam aquilo que querem para a sua polis, né, no sentido grego, para a sua cidade, no caso, né, no processo eleitoral municipal. e os cidadãos. Obrigado.